No vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores investimentos disponíveis no Mercado Pago. Vale a pena? Como funciona cada um deles? É seguro? Como está a saúde financeira do Mercado Pago? Atualmente eu sei que muita gente usa o Mercado Pago como seu banco principal para usar no dia a dia e até para fazer investimentos. Por isso, se você usa o Mercado Pago, fica comigo nesse vídeo até o final que hoje eu vou te mostrar as melhores opções de investimentos disponíveis lá e como é que funciona cada uma dessas opções. E lá no finalzinho do vídeo eu vou te dar a minha opinião, se vale a pena, se é seguro ou se não é seguro investir lá no Mercado Pago. Direto do aplicativo do Mercado Pago, olha só. A primeira opção de investimento que você tem disponível aqui no Mercado Pago é deixar o dinheiro parado na conta. deixando o dinheiro parado na conta Mercado Pago, ele vai render 100% do CDI, não vai descontar IOF. E se você receber a partir de R$1.000 por mês na conta Mercado Pago, ela se torna uma conta turbinada e o seu rendimento passa a ser de 105% do CDI. Então basta deixar o dinheiro lá que ele vai render 105% do CDI e não vai descontar IOF. Como eu não recebi R$1.000 nesse mês na minha conta, então o rendimento da minha conta Mercado Pago aqui está em 100% do CDI. Mas se você quiser, além de deixar o dinheiro parado na conta, você quiser fazer outros investimentos aqui no Mercado Pago, é muito simples. Você vai vir aqui em Investir, mais uma vez clicando aqui em Investir, e aqui nessa opção de investimentos você tem duas opções, Fundos de Investimentos e CDBs. Vou passar rapidamente aqui pelos Fundos de Investimentos. Eu não gosto muito de investir em Fundos de Investimento, porque geralmente você vai ter a mesma rentabilidade da renda fixa, porém a segurança não é a mesma, porque quando você investe em Fundos de Investimento, você corre um pouco mais de risco. Olha só, tem aqui um Fundo de Segurança, que é o investimento de renda fixa. Na minha opinião, não vale a pena o risco. Se você quer investir em renda fixa, é melhor você investir em produtos tradicionais. Eu não gosto de investir em Fundos. Tem outro fundo aqui, Fundo Balanceado, Fundo Potencial, que é investimento em ações, que é um pouco mais arriscado. Eu não gosto de investir em Fundos, então eu nem vou falar dessas opções de Fundos de Investimentos disponíveis aqui no Mercado Pago. Vou voltar aqui e vou clicar em CDB. Chegando aqui em CDB, você vai ter diversas opções de investimentos. Olha só, a primeira aqui é um CDB com resgate imediato, ou seja, um CDB com liquidez diária, porém ele está rendendo 102% do CDI. É muito mais vantagem você turbinar a conta e deixar o dinheiro parado lá na conta, porque lá vai render 105% do CDI e não vai descontar IOF. Se você investir nesse CDB aqui de 102%, vai descontar IOF. Então não vale a pena, de forma alguma. É muito melhor você turbinar a conta e deixar o dinheiro lá parado na conta. Descendo aqui mais um pouquinho, olha só, com maior rentabilidade. Tem outras opções de CDB aqui. A primeira opção que eu vejo aqui é um CDB que rende 120% do CDI, porém o vencimento é apenas 3 meses. Aí não vale muito a pena também, né? Porque como vai vencer em 3 meses, a rentabilidade não vai ser tão elevada assim. É um pouquinho a mais, né? Mas se você quiser deixar o dinheiro aqui parado por 3 meses, vai render um pouquinho mais do que se você deixasse parado na conta ou do que se você investisse nesse CDB de liquidez diária aqui. Porém aqui vale lembrar que não serve para reserva de emergência, porque ele vence em 3 meses. Então caso você precise do dinheiro antes, você não vai conseguir resgatar. Então esse investimento aqui não serve para reserva de emergência, beleza? A próxima opção que temos aqui é um CDB que rende 110% do CDI. Esse aqui agora ele vence em 6 meses. É uma rentabilidade também baixa para um vencimento baixo de 6 meses. Você com 110% do CDI, você consegue encontrar no Sofisa Direto, no Daicoval, por exemplo, lá tem CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI. Então não vale a pena também, na minha opinião, não vale a pena esse CDB aqui de 6 meses. O próximo aqui, olha só, CDB que rende 112% do CDI com prazo de 9 meses. Vai render um pouquinho mais do que o Sofisa, porém ele vai vencer em 9 meses. O valor vai ficar preso lá para você só tirar daqui a 9 meses, você só vai ter 2% a mais de rendimento do que se você deixasse no Sofisa Direto, por exemplo, ou no Daicoval. Então essa opção aqui também não é tão interessante. A próxima opção, o CDB que rende 113% do CDI. Aqui ele vence em 1 ano. O seu dinheiro só pode, você só vai conseguir resgatar o dinheiro daqui a 1 ano. Ou seja, essas opções de investimentos aqui não servem para reserva de emergência. Não coloca a sua reserva de emergência aqui, porque caso você precise, você não vai conseguir, beleza? O próximo aqui que temos é um CDB que rende 116% do CDI com vencimento em 2 anos. Nesse aqui, o seu dinheiro vai ficar preso por 2 anos. Você não vai conseguir resgatar antes de 2 anos. E a próxima e última opção aqui é um CDB que rende 120% do CDI com prazo de vencimento em 3 anos. Aqui você só vai conseguir resgatar em 3 anos. Esse aqui pode ser interessante porque é um investimento pós-fixado. Ele é atrelado à Selic e que também pode ser atrelado à inflação. Não é atrelado à inflação, mas é atrelado à Selic. Como o governo sempre tenta manter a Selic acima da inflação, então você também aqui tem uma proteção contra a inflação. Porque caso a inflação dispare, com certeza o Copom também vai disparar a taxa Selic. Então, esse investimento pós-fixado para o longo prazo é mais interessante do que investimento pré-fixado. Eu não gosto de fazer investimento de longo prazo pré-fixado porque caso a inflação dispare, caso a Selic dispare, você vai ficar com o seu dinheiro preso tendo uma rentabilidade inferior. Porém, quando você investe aqui, por exemplo, a 120% do CDI, atualmente a Selic está em rota de queda. É a última taxa Selic agora, nesse momento que eu gravo esse vídeo, ela está em 10,5%. Consequentemente, o CDI está em 10,4%. Porém, aqui, como ele é pós-fixado, caso a Selic suba, essa rentabilidade vai subir também. Digamos aí que, desde o viguardo de 2025, a inflação suba, aconteça alguma coisa, uma guerra, não sei o quê, a inflação suba, a Selic, consequentemente, vai subir também. O seu investimento, ele vai render mais. Ele vai sempre render 120% do CDI. Se o CDI estiver em 8%, ele vai render 120% de 8%. Se o CDI estiver em 15%, se a taxa Selic for para 15%, ele vai render 120% de 15%. Então, quando você faz investimento de longo prazo, é mais interessante que você faça investimento pós-fixado, porque eles vão acompanhar a rentabilidade da Selic. Caso a Selic suba, você não vai ficar com sua rentabilidade defasada. Eu vou te contar por que isso é bom. Por exemplo, acho que foi em 2021 ou foi em 2020, eu não lembro agora. Eu fiz um investimento lá no CDB do C6 Bank, rendendo 7% ao ano. Naquela época, a Selic estava em 2%. E eu fiz um CDB rendendo 7%. Ou seja, teoricamente, eu estava ganhando bem acima da Selic, não é verdade? Porém, quando a Selic foi para 13%, o meu CDB continuou rendendo 7%. Ou seja, eu fiquei com a rentabilidade defasada. Se eu tivesse investido, por exemplo, naquela época, em um CDB de 120% do CDI, quando a Selic disparou, o meu CDB ia disparar também. Por isso que, hoje em dia, para investimento de longo prazo, eu prefiro investimentos indexados ao CDI ou indexado à taxa, à inflação, ao IPCA. Por quê? Dessa forma, você fica protegido. Porque o Banco Central também, ele usa a taxa Selic para controlar, meio que controlar, a inflação. Então, caso a inflação dispare, com certeza, a taxa Selic também vai disparar. Por isso, é mais interessante que você invista, que você faça investimento de longo prazo em investimento pós-fixado, ou atrelados ao CDI, ou atrelados à inflação. Então, essas são as opções de investimentos disponíveis aqui no mercado pago. A única opção que eu achei um pouco mais interessante é esse CDB aqui de 120% do CDI, porém, o prazo é para 3 anos. Se você puder deixar o dinheiro preso por 3 anos, aí você pode pensar em fazer esse investimento. Mas, se for aquele dinheiro que você vai precisar, não invista aqui, porque caso você precise resgatar, você não vai resgatar. Então, teoricamente, eu vou dizer que, hoje, o melhor investimento disponível aqui na conta mercado pago, é o dinheiro parado na conta que vai render 105% do CDI, caso você turbine a sua conta. Mas, vem cá, será que é seguro deixar dinheiro aqui no mercado pago? Será que vale a pena? Como é que está a saúde financeira do mercado pago? Quando você pensa em investir em algum banco, a primeira coisa que você precisa saber é como está a saúde financeira daquele banco. Ele está tendo lucro? Está tendo prejuízo? Por quê? Uma empresa, é mais fácil uma empresa que está tendo prejuízo falir do que uma empresa que está tendo lucro, concorda? Mas, também, não significa que uma empresa que está tendo prejuízo, não significa que ela vai falir. Mas, a probabilidade dela falir é maior, não é verdade? Mas, esse não é o único requisito que vai dizer se uma empresa ou um banco vai falir ou não. Mas, como é que está a saúde financeira do mercado pago segundo o Banco Data? Olha só, olhando a situação financeira do mercado pago aqui no Banco Data, vamos descer aqui um pouquinho ver o histórico de lucro. Olha só, você pode perceber que em 2020, ele teve prejuízo de R$ 78 milhões, em 2021, ele teve prejuízo de R$ 234 milhões, já em 2022, ele teve lucro de R$ 240 milhões, e em 2023, ele está apresentando um lucro parcial de R$ 314 milhões. Se considerarmos os últimos dois anos, ele vem tendo lucros, porém, é um período histórico muito curto, apenas dois anos de lucro. Isso significa que o mercado pago vai falir? Não, isso não significa que o mercado pago vai falir. Eu não estou aqui fazendo alarmismo, eu não estou aqui dizendo que o mercado pago vai falir. Olha só, tem outra coisa que a gente deve considerar também aqui no mercado pago, é que os CDBs do mercado pago, eles são emitidos pelo mercado crédito, e quando olhamos a saúde financeira do mercado crédito aqui no Banco Data, olha só, ele apresentou prejuízo nos últimos quatro anos, ou seja, o mercado crédito, ele não teve lucro desde 2020, que ele não vem apresentando nenhum lucro. Isso significa que ele vai falir? não, o Nubank também desde a fundação dele até o ano retrasado, ele não teve lucro, ele só apresentou lucro no ano passado, e esse no ano retrasado e no ano passado que o mercado, que o Nubank apresentou lucro. Então, não significa que o mercado pago está apresentando prejuízo, não significa que ele vai falir, pode ser um prejuízo estratégico, ele pode estar fazendo investimento, expandindo a base de clientes, para depois ele começar a dar lucro. Então, o fato dele estar tendo prejuízo não significa necessariamente que ele vai falir, porém, é um sinal de alerta, né? Então, eu mesmo não gosto de investir em banco que está tendo prejuízo, principalmente para ter como banco principal. Eu não teria um banco que está tendo prejuízo como o meu banco principal. Eu uso o mercado pago, já fiz vários vídeos aqui sobre o mercado pago, já deixei dinheiro lá, não tenho medo, eu não acho que o mercado pago vai falir. Porém, eu não teria ele como o meu banco principal, como o meu banco de longo prazo. Beleza? Mas o que é que você acha? Qual é a sua opinião? Você usa o mercado pago? Você faz investimentos lá? Eu uso só ali como o banco secundário ali, a conta secundária para deixar um dinheirinho lá. Até que esse tempo, esses tempos, eu nem estou usando muito mal o mercado pago. Eu deixei o dinheiro lá no Recarga Pay, no 999 Pay, mas eu não estou dizendo aqui que o mercado pago vai falir. Não é o que eu estou falando aqui, não. Eu não estou fazendo alarmismo. até porque também esses CDBs, eles possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito em até 250 mil. Então, caso o mercado pago apresente algum problema em até 250 mil, o seu dinheiro está protegido. Tem essa questão também. Por isso, eu não acredito que seja um risco eminente de perder dinheiro você deixando lá no mercado pago. Mas qual é a sua opinião? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever caso você goste desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, as nossas próximas dicas. Beleza? Agora eu estou deixando aí desse lado, eu sempre me esqueço, ou é desse lado ou é desse lado, um vídeo que vai complementar esse vídeo que eu estou gravando aqui, onde ele vai te ensinar um pouco também você que está começando aí na sua jornada financeira. Dê uma conferida nesse vídeo lá. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, beijão no coração e fui.